O deputado Matheus Cadorim, do Partido Novo, informou na tribuna que apresentou uma indicação ao governo do Estado, sugerindo a criação de uma delegacia especializada na investigação e repressão aos crimes cibernéticos em Santa Catarina. Segundo o parlamentar, o número de denúncias referentes a golpes virtuais no Estado cresceu 480% em 2022. Foram mais de 80 mil ocorrências e centenas de pessoas lesadas por golpistas que usam a internet para praticar crimes. E a gente está falando de crimes que vão desde fraudes de cartão de crédito, por exemplo, boletos falsificados, imagens vazadas que depois são solicitadas extorsões, enfim, sequestros fakes que você faz a ligação, uma série de crimes cibernéticos que são de difícil busca e apreensão pela polícia, enfim, de atuação da polícia e que precisa de uma estrutura especializada para que a gente possa reprimir e combater os delinquentes.